Gente clareia, pra quem tem talento na veia Batalha de rap incendeia, do relógio até aldeia Minha tribo é cheia, cheia de talento na veia Batalha de rap incendeia Mano, chegando aqui na casa Pode ir pra que a gente faz a rima que não embasa Desse jeito meu mano, eu não sou o pior Mas aí Godin, não tinha uma dupla pra você arrumar melhor? Oh, 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 oh Na moral eu vou pesado Mandando agora mano freestyle, cê sabe que é mais bolado Porque é tipo assim, vai pra puta que pariu Olha a sua dupla, pior é essa, nunca existiu Mais alto, família, mais alto Ae, tô na trilha do rap, esse caminho eu sei de cor Pior é que essa dupla não existiu, você perdeu com os piores Coisa feia, é o gold, mó calouro Eu tava com gold, rima de ouro É pra rima alto o animal Vem se abaixa a voz, pra não tá mais baixa que sua moral Cê manda muito mal, ou você é um lixo Freestyle, eu sempre fiz no capítulo Na moral meu fruto é como se fosse Moral eu não tenho, eu vim na sua cara pra conquistar hoje Desse jeito pode pra você, otário Falou que ele é o pior e você veio pra provar o contrário Eu não vim provar o contrário Cê tá ligado mano, que você é mó hilário Cê quer falar de ouro, eu causo sua queda Minha rima é de prata Que que cê comeu pra tá falando essa merda Fala mais alto, família Fala que sua rima é de prata A proposta, cê é de cobre Cê tá coberto de bosta Com essa sua cima lenta na moral Vamos chegar assim, porque eu vou trazendo aqui o fundamental Mano, você não é ouro nem prata meu aliado Você tá mais para cobre porque hoje é cobrado Você nunca foi o meu chegado Você foi meter a marra e é por isso que cê foi espancado Vamos lá, vamos lá Por favor MCs, vamos rima mais alto Tem que falar, é só você soltar a voz Cês tão falando pra dentro, caralho Barulho pras rimas do líquido, acabou Barulho pro Leozinho e pro Goldie 1 a 0 Leozinho e Goldie Porque eles conseguiram ouvir Pessoal, não escutar vocês, não vão gritar Camila, por favor, se vocês querem ouvir as rimas também Vamos adorar De coração, vamos ficar tranquilo em silêncio Ô Bob Começa aí Camisa da seleção Aqui cê tá a esmo Quer representar a seleção, não representa nem a si mesmo Aí moleque, eu chego aqui na moral Não vai peitar comigo agora em cima do instrumental Aí, a camisa é da seleção e cê não tá preparado Se fosse seleção do rap, cê não era selecionado Trutão, esse é moleque Quer falar de moral O playboyzinho na cena do rap Que porra de playboyzinho, meu mano Você quer fazer a rima Eu sei que não tá colaborando Você é da seleção agora, eu sou da depois Você é da atual, eu sou da de 2002 2002, se você nasceu em 2003 E agora já vai virar meu preguês Pode pra que a rima é tipo o Roy Já ouviu aquela música do Gabriel Pensador Um retrato de um playboy Ele nasceu em 2003 Aí vai se fuder Em pouco tempo de batalha Já fez muito mais do que você Aí, irmãozinho, tá ligado? É um murro Você é a seleção do Dunga Porque você é burro Aí Seleção do Dunga Cê não é cabuloso E você é do Tic Que eu batalho e cê dá Tic nervoso Truta Cê tá tirando Deixa que o Nick vem no freestyle E aqui sempre revolucionando Mano rimando, você não é preparado Eu quero fazer rima agora com os aliados Não vou falar de técnico A rima eu esqueci Memo, assim eu te bato Porque cê é um lixo de MC Na moral, você não tá sustentando Quer rima com aliado? Vai lá pra fora Porque aqui você não tá aguentando Otário, meu mano Eu não sou seu amigo Mas aqui é a cena do rap Aqui não é o seu abrigo Aqui não é abrigo Cê começou, cê começou Barulho para as rimas do Goldinho e do Leozinho Barulho para o Link pra cá Bom Então é terceiro, então Vai que vai Vamos falar mais alto, família Solta a voz, irmão Porra, velho Se tá voltado, você joga no round, porra É um dinocente, é um só, é um só Vamos lá, vamos lá Terceiro leão de família, silêncio total Eu quero ver, eu quero ver Segue Feliz ano, ano novo pra nós, rapaziada Mas aí É 2003, irmão Aí, aí Não é 2003, cê é mais torto do que o Kunka Você vai ganhar do Leozinho sim Em 2000 e nunca Você é muito fraco, meu fi Gabriel Pensador já mateu o presidente Agora eu mato o MC Na moral, meu tru tá aqui nessa sessão Pode me matar mais de cem vezes porque eu sou a surreição Desse jeito aqui, meu mano, pode ir pra cê tá alterado Em qualquer espírito eu vou ser rencanado Ele é a surreição, eu entendi agora, não impera Você morreu e voltou, mais bosta do que já era Você não tá impera, nessa atmosfera Irmão, cê é muito fraco, só envergonha, nova era Na moral, você me fez perder a linha, baixa a bola Não começa a sua rima enquanto eu não termine a minha, otário Tá achando que você é quem? Pra me cortar na rima, cê tá achando que tá fazendo bem? Não vai perder a linha, tudo bem Cê não só vai perder a linha, cê vai perder a batalha também Cê manda muito mal, mano, cê é um mongol Eu sou linha chilena, não basta passar cirol Essa rima foi clichê e eu falo pra vocês Porque aqui você não conseguiu desenvolver Pode ir pra meu mano, pega essa ideia e absorve Se fosse top 10 clichê do ano, você estaria em 9 Vai tomar no seu cu, desculpa xingar Deixa eu chegar a fazer o freestyle agora pra aprimorar Só um bagulho que eu vou fazer, né, seu cabaço É fácil falar que é clichê, mas cê não faz o que eu faço Pediu desculpa porque pagou eu tomar no cu Pode ir pra meu mano que você teve um déjà vu Desse jeito você não é meu amigo Pede desculpa mesmo porque na noção você teve noção do seu perigo É nóis, Suzão, fome junto Vamo lá, vamo lá Barulho para as rimas do Leozinho Acabando Barulho para as rimas do Acabã Mais uma vez Leozinho Acabã Leozinho 2x1 Valeu, Nick, tchau, mano